Vale ou não vale a pena? Vale e muito, é lindo o Jardim Botânico, eu adorei, eu vou de novo. Inclusive eu vou levar a molecada lá mesmo, estando em aulas, eu vou levar o Luiz Henrique, vou levar o Marcelinho. Marcelinho tá aí! Marcelinho, beijo, vou levar o Loro José lá de novo, tá bom? Tá bom, vamos nessa. Agora presta atenção, pra gente hoje é segunda, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Diz que um velho mestre, daqueles que sabem tudo, né, pediu a um jovem, o jovem tava meio tristinho, assim, que colocasse uma mão cheia de sal num copo de água e bebesse. Que isso é horrível! Aí o rapaz foi lá, bebeu. Qual é o gosto, né, perguntou o mestre, o menino falou ruim, né? Aí ele sorriu e pediu que o menino, o rapaz, jovem aprendiz, pegasse outra mão cheia de sal e fosse até o lago que tava ali do lado, né? Os dois foram lá em silêncio, o cara pensou, o que será, né? Aí o mestre disse, joga o sal no lago. Aí ele falou, bebe agora um pouco, né, da água do lago. Aí enquanto o jovem provava a água, né, o mestre perguntou pra ele assim, qual é o gosto? O rapaz disse, bom, é bom o gosto, né? Sente o gosto do sal? Aí o rapaz disse, não, não sinto. Aí o cara botou ele sentadinho do lado, pegou na mão do rapaz, do aprendiz e disse assim, eu acho que serve pra gente isso, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir aquela dor, né, a única coisa que você pode fazer é aumentar o sentido de tudo que tá na sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que aquilo que você perdeu. Resumindo em outras palavras, é deixar de ser o copo pra se tornar um grande lago. Pensa um pouquinho no dia de hoje, nas coisas que estão te incomodando nessa volta, as aulas, né, numa segunda-feira como essa, e vê se você não tá olhando pros seus problemas, pra sua dor, numa coisa muito pequenininha aí dentro de você, dentro da sua casa, dentro... Olha pra maior, olha em vez de olhar a árvore, tenta olhar a floresta como um todo, assim, como olhar o lago. Você vai ver como as coisas ficam desse tamanzinho, assim, olha. A gente vive tão pouco, gosta de sal nas coisas, bastante, assim. É, não seja copo, seja lago. Adorei. Fica com Deus. Gostei muito. Valeu, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Fica com Deus.